Estava até a ajeitar... Tu compõe-te agora. Não é? Vou-me compor. Sabes porquê? Sim. Sabes qual que sabes? Vamos falar com o João Mota. Olá, João. Olá. Estás moreno? Estás morninho ou é mesmo... já és naturalmente assim? Não, estou morninho. Estás morninho. Estive-te a hora? Estive muito tempo na minha terra, no Algarve. Ah, ok. E pronto, foi isto que aconteceu. Porque conseguiste agora umas farisitas, não foi? Foi depois de acabar o projeto das Pedrosas. As Pedrosas, exato. Tive um tempinho aí com a minha família e com os meus amigos, que normalmente não consigo estar muito tempo com eles. Deixar baterias. Exatamente. E pronto, foi assim, na minha terra. As gravações já acabaram, portanto, estiveste agora... Mas a tua personagem ainda vai continuar, não é? Exatamente. A minha personagem ainda continua, até um dia que lhe corra mal ou bem. Ok. Estás a spoiler... não estás a spoiler, porque não podes, não é? Nem sequer podes dar spoilers minhas, pois não? Nada. Zé. O que eu posso dizer é que pode ser... Vai-se aleijar. Vai-se aleijar. Vai-lhe distraçar, vai. Às vezes trilhar um dedo. O que eu posso dizer sobre o Henrique, muito rapidamente? O que eu posso dizer sobre o Henrique? Que é uma pessoa com problemas, como já deu para perceber. Só que a certa altura ele acaba por se apaixonar também pela Scylla. Ele tinha uma paixão doentia pela prima. Exatamente. Nem vou dizer aquele clichê. Não vou dizer. Quanto mais, pronto. Disse exatamente. Pronto, depois acaba por haver uma substituição da prima pela Scylla. E ele também tem uma paixão doentia pela Scylla. Todas as paixões são doentes. É tudo, é tudo. É o doentio. Exato. O rei Henrique é um doentio e não faz por menos. E é assim, é um pouco violento, como já deu para perceber. Mas também vai acabar de uma forma violenta. Ok. Ok. Olha, e tu achas que tens ar de bad boy? Normalmente fazes assim os papéis mais, não é? Tu agora tens feito os papéis assim, mas agora... Não sei se tem ar ou não bad boy, mas pronto, os papéis têm sido mais por esse lado. Tenho feito os papéis mais de vilão, se assim posso dizer. Mas eu também gosto mais de fazer. Acho que são mais desafiantes e puxam mais para mim. Pois dizem que sim, não é? Que é bastante diferente da minha personalidade e pronto. Muito bem. Olha, e tu festejas o Carnaval? Nós estamos aqui a falar hoje de Carnaval. Já festejei mais. Viesse vestido de Art Rock. É, quase. Eu sim, é. Corte com bem, claro. Ainda te lembras da última vez que mexeraste? Lembro. Eu acho que foi há muitos anos atrás com um amigo meu. Vestimos os dois de elefante cor-de-rosa. Elefante cor-de-rosa? É verdade, é verdade. Ele se estiver a ver, faz-se que é interessante. E andava um que era tipo o rabo? Andava assim? Não, não. Cada um era um elefante cor-de-rosa. Por que estás a dizer assim? Não, é porque às vezes estão as pessoas mentiras dentro do elefante. E há um que é a parte da frente. E o outro é o rabo. Pois é, Edvore, pois é. Está bem. É isso, é isso. Não, mas eu não era o rabo. Eu era um elefante. Eram dois elefantes. Cada um era um elefante. Eram dois elefantes. Não era dois em um. Olha, para além da... Tu, paralelamente à tua carreira de ator, também és modelo, não é? Sou modelo, não quero dizer. Ou já estás a tentar reformar-te a essa cena? Não. Não é muito a minha cena. Eu sempre quis mais representação. Sempre foi aquilo que eu mais gostei de fazer e que mais me realiza. Paralelamente, faço alguns trabalhos, não é? Quando assim surgem, e pá, gosto. Mas não é de facto aquilo que me realiza, não é? Eu gosto mais de representar e é isso que me faz feliz e é nisso que eu tenho apostado e é nisso que eu me quero tornar bom. E é de mais natural. Consideres que é mais fácil? Eu, por exemplo, eu sou sincero. Eu, por exemplo, fotografias, para mim, é uma coisa que é muito difícil e representar, acho que é um bocadinho mais fácil, menos do que ser modelo. Embora não seja nenhuma coisa nem outra, mas acredito que seja também complicado ser modelo e se calhar... É assim, eu não sou modelo, nunca fui, nem nunca me considerei tal. Já fiz alguns trabalhos. Já fiz alguns trabalhos. O que eu gosto da representação é, como eu tenho uma personalidade um bocado mais introvertida, cabe por ter a oportunidade de ser várias pessoas. E é isso que mais me fascina, desde sempre, e é por isso que gosto tanto daquilo que faço. Posso ser várias pessoas. Posso ser vilão, posso ser mais nerd, posso ser tudo. Olha, estou-se nerd. Estás a olhar para o joio, estás a pensar em nerd. Estou-lhe a pôr uns óculos, estou-lhe a pôr uns óculos, uma camisita. Como é que te falarias? Não, já não existe isso. É mais fácil fazeres um personagem que seja muito diferente de ti ou um que seja mais parecido contigo? É mais fácil, para mim, fazer um que seja diferente. Porque o que seja muito parecido connosco acaba por confundir um pouco. Exato, ok. Se queremos marcar pela diferença e fazer um bom papel e ter um bom trabalho, eu acho que temos de ter sempre algumas coisas diferentes. Se for muito parecido connosco, acabamos por confundir e é difícil trabalhar. Sim, o teu trabalho também é diferente, se calhar. Não é ser mais fácil, porque ambas são difíceis. Acaba por ter que existir ali um trabalho bastante árduo. Mas eu acho que é mais desafiante fazer um personagem que seja muito diferente do que é parecido. Sim, porque as coisas ficam ambíguas. Exatamente, exatamente. Olha, e projetos futuros? Agora que acabaram as podrosas... Projetos futuros? Acabaram as podrosas. Ah, pá, interessante também, aqui no meu lado de empreendedor, sempre a trabalhar alguns projetos com amigos meus, fora deste meio. Conta, conta, conta. Não posso contar, porque me vale só a mim, mas... Então podes só adivinhar tudo isso sim? Sim. Ok, uma linha de roupa? Não. Ok, uma linha de perfumes? Não. Restauração? Poderá ser, poderá ser. Há aqui alguns projetos... Há um baby, há um baby. Petiscos, só petiscos. Só petiscos? Não, não. Há vários projetos, há vários projetos, não vou... Acabámos de estragar o futuro negócio de João Mota. É bom ficar no ar, João, é se as pessoas não há. É bom, é bom. Curiosidade. Que docinho trará o João Mota? Exato. Pode ser só pastelaria, não é? Pode ser, doze, salgados, não é? Salgados, não é? Salgados. Olha, projetos relacionados com... Lá está, com a área da representação, assim, já? Exatamente. Qualquer coisa que tu possas adiantar, já há alguma coisa em vista? Se há algumas coisas que podem acontecer futuramente, eu não gosto de estar a deixar nada fixo, porque neste mês sabem que tudo pode acontecer e as coisas podem mudar. Às vezes quando se dizem voz alta dá mau... Dá mau, exatamente. Más energias, eu não gosto de nada. Mas pronto, algumas coisas poderão vir a acontecer, as perspetivas são boas. E neste momento tenho traçado um plano também de formação, que tenho vindo a desenvolver com a minha agência, porque de facto eu não tenho uma formação base, tenho várias formações, mas nada a base. A base. Então vou fazendo assim... Vais investir agora também, né? Vou investindo, vou investindo, ponsoante posso, em formação e paralelamente a isso. Pode existir que alguma coisa acontecer futuramente e as perspetivas são boas. Boa. Eu vou para ações, vou para ações em ti. Agora tu nesta. Eu gosto também de ter ações, comprar, não é boa. Vou ter ações em ti, porque... É, não é? Sim, vamos pôr no endovor também. É, não faço isso. É o futuro, é o futuro. Obrigado. É para o joelho. Obrigatíssimo. João, nós fizemos aqui um questionário, que vamos chamar o questionário João Mota à lupa, para que conhecermos melhor um bocadinho. Claro, claro que sim. Coisas rápidas. Portanto, Mocinha diz a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok, ok. Se for a geneira... Ok, não digo. Neste caso, será a segunda. Se for rápido, não faz mal. Ok. Não faz. Não percebe. Ok. Vamos à primeira? Bora. João Mota. Sim. Qual o teu som favorito? O meu som favorito do mar. O mar? O mar. Pois tu que és de... Albufeira. Qual a tua cidade de eleição? A minha. Albufeira. Albufeira. Sem dúvida. Ok. Por exemplo, última série em que estás viciado? Última série? Spartacus. Spartacus. Ah, deu há pouco tempo. Eu vi há pouco tempo. Não tinha nada a ver, mas pronto. É um bocado. É um bocado. Eu já tinha visto. Eu já tinha visto a série. Gostaste tanto que... Não vi a primeira temporada. Só que, entretanto, como o actor faleceu, eu costumo um bocado. Pois foi. Então deixei de ver. E agora voltei para acabar a série toda porque só vi a primeira temporada. Ficaste ele liso. Mas pronto. Fiquei triste que eu gostava imenso dele. Ficaste triste, claro. Vamos à próxima? Sim. Qual foi a última música que ouviste antes de entrar aqui em estúdio? Foi a música do Agir, aquela Como Ela é Bela. Como Ela é Bela. Ah, ok. Há de ficar a vir. O Agir outra vez. Olha, qual é que é a tua palavra favorita? E a palavra favorita? Ah, não sei. Sei lá. Desporto, sei lá. Eu faço muito desporto. Desporto? O que é que praticas? O que é que eu pratico? Eu faço muita coisa. Faço artes marciais. Faço surf. E pronto. Tive umas corridas e tal. Basicamente é isso. Faço surf e artes marciais. Artes marciais. Tens cinturão? Sim, sim. Passo faixa azul de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é passado muito no chão, não é? A gente agora quer praticar boxe. Sim, é bom. Boxe também pratico. Pronto. Desde de miúdo que faço artes marciais. Boa. É uma boa arte. Pois é. Olha, já dissemos. Qual é a coisa que menos gostas de fazer? A coisa que eu menos gosto de fazer... Curiosamente... Isto não pode ser. A coisa que eu menos gosto de fazer. Acordar cedo. Pode ser na segunda, vá. Acordar cedo. Acordar cedo. Ok, boa. Sim. Vamos para a penúltima. Se pudesses sair daqui agora e ir para qualquer lado do mundo, para onde é que tu ias agora? Se pudesses ir para qualquer lado do mundo. Ia para Bali. Para Bali. Bom sítio. E agora a pergunta final. Qual é a pessoa mais famosa que tens na tua lista de contactos? A pessoa mais famosa que eu tenho na lista de contactos... Não vamos pedir o nome. Eu acho que a pessoa mais famosa que eu tenho na minha lista de contactos é... Eu não sei. Tenho algumas pessoas, pá, eu não sei. Assim, uma... Uma mais famosa... Ou... A primeira a picar a cabeça para não conhecer quem é a mais famosa. Para notar que eu dou uma pausa muito. Ah... Ah... Sei lá, se calhar a minha... Se calhar o meu agente. Agente. O teu agente. Que é a Ada Gente. Que é a Ada Gente. Não, porque a pessoa se calhar conhece mais gente. Sim. Ok. A Ada Gente conhece mais gente. Não faz sentido. Pois, foi por aí. Muito bem. Olha, João, muito obrigado por teres vindo. É um prazer de receber-te aqui. Obrigado, meu, pelo convite. Olha o que quiser que te acompanhar. Exato. Para acompanhar as novidades do teu trabalho e da tua vida em geral. Onde é que vamos? Basicamente, vamos ao Facebook. João Mota, página oficial, não é? Exatamente. Ou então nas poderosas, não é? Também. Podem lá passar. Com o Henrique, acho que não vai acabar bem. Mas para já ainda está aí caminhado. E mais novidades. Também tens Instagram. Tenho Instagram também. Tenho Instagram e Facebook. São as únicas redes sociais que eu tenho. E chegam. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E bom trabalho. Muito obrigado. E bom programa para vocês. Obrigado. Fui bem. Obrigado. Obrigado.